Fala rapaziada, bom, fui na voz aqui, no estilo Goulart da vida E hoje eu vou ensinar vocês aqui como fazer um funk 2023 rapaziada Mas o funk que eu tô falando é o funk atual, sabe mano? O funk estilo Cordial, estilo Dark, Interworld, funk do Carlinhos O Carlinhos bebeu porra, o Carlinhos bebe porra, o Carlinhos bebe porra Mas é literalmente o que eu chamo de funk house, sempre chamei de funk house Tanto que no primeiro vídeo que eu fiz desse funk, mandrake, deixei claro, funk house, porra Então já pra começar família, você vai precisar de um drum kit, mano Você pode achar o drum kit aí em um monte de lugar aí no Youtube, mas eu vou até deixar daí um link aí de um drum kit básico, tá ligado? De funk, de funk, de funk, tá ligado? Tá família, dentro da FL já, mano, é, geralmente o BPM que eu uso é 102, tá ligado? Que é esse aqui, ó Geralmente fica, pum, pá, pum, pá, funk house, é literalmente isso Vou adicionar aqui um, 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 é, puta que eu não lembro Cobel Beleza, cobel, eu vou pegar esse aqui mesmo E vou fazer o seguinte Fazer aqui Acho que tá bom Aí seguinte, família, vou colocar aqui um autoduc, né, mano Aí vem aqui, ó Ride to beat, ride of beat Meu, não sei o que tá escrito Pronto, criar melodia, é, mano Vai de, vai de pessoa, tá ligado? Eu criei aqui rapidinho aqui, mas não acho que tá boa Beleza, a melodia tá aí Agora, vamos fazer a bateria Bateria não tem segredo, família Se ele crie aqui já três, ó Já bota Sem mesmo adicionar o som Caso você não goste, tá ligado, da melodia, mano Tipo, eu não gostei, tá ligado? Vou aqui e já mudo Vou aqui e já mudo aqui, ó Enquanto toca mesmo, tá ligado? Aí ficou da hora isso aqui Tá Beleza, tá tudo feito aqui Uma coisa que eu gosto de fazer É botar isso aqui, ó O kit que vai tá aqui, ó É hatch Aí eu boto esse áudio aqui Junto com a bateria Agora, o que que eu vou fazer agora, família? Vou adicionar o Grave Zaldos Cria O grave tá aqui No grave você vem aqui e faz aquele mesmo esquema, família Vem aqui, ó Adiciona o O Tudor, tá ligado? Pra quando o kit bater O grave vai baixar, tá ligado? Aqui, ó Nesse mesmo esquema E é isso, família Você vai mudar, mano Por exemplo, a bateria Mano, enquanto você vai ouvindo Você vai mudando as coisas A bateria já não me agrada mais, tá ligado? Ó Já não me agrada mais também Isso aqui, tá ligado? Ó, já não quero mais usar Esse hatch loop já Tá ligado? É, família Estamos chegando no final do projeto É Aqui agora eu vou adicionar o que? A capela, mano Você viu o que eu fiz, família? Ó, vou ensinar você já Uma vez A sinfonizar a capela Ó Ela veio assim Ela veio assim, ó Aqui ela tá fora de tempo Se colocar pra tocar, mano Não vai tocar Porra é essa, meu Deus do céu? Então, pra gente tá no tempo, família Ó, tá aqui Certo? Tá aqui Você vê onde ela acaba? Aqui, ó Na sample Ela já tá cortada, ó Então ela acaba aqui Ela já viu cortada Beleza, ela já viu cortada? Nossa, já era Já fiz mentalidade do serviço Tá cortada? Você pega aqui, ó Você puxa nesse de baixo Tem esse de cima aqui, ó Esse de baixo Você puxa no de baixo, ó Puxei Arrastei até aqui, ó Pô, até onde fecha o loop Acabou Tá sincronizado Eu acho Vou botar os efeitos Que tá sem efeito Os efeitos que eu coloco Na voz é assim, ó Abaixo tudo isso aqui Eita, peraí Abaixo isso aqui Botou o reverb Tá, não gostei Vamos mudar Agora sim, família Então é basicamente isso, família O que você vai fazer? Você só vai fazer a armação da música E aqui é onde essa parte aqui A criatividade aqui rola, família Você entendeu? Você pode começar já assim, ó Ou já pode começar aqui já, ó E aqui é o seguinte Quando o grau for bater, família Todo mundo faz isso, né? Vem aqui, ó Ah, você vem aqui, ó, família Você vem no kick Pega Não sei qual é Mas o que bate é mais Tipo isso aqui mesmo, ó Bota aqui, ó Puxa ele, ó Com o de baixo Com esse de baixo Puxei Vem aqui e reverse Vai fazer VU Isso aqui ficou atrasadaço Por algum motivo misterioso Sei lá, ó Parece que isso tá funcionando com alguns kicks, tá ligado? Isso é bizarro Podia que eu podia funcionar com todos Deixa eu ver isso aqui Aí, eita porra E aqui você pode ir criando, família Por exemplo, minha música vai começar aqui, ó Por exemplo, minha música vai começar aqui, ó E aí, eu vou fazer o que? Tupica É aqui, ó Já vou fazer uma variedade, tá ligado? E aqui eu vou botar outro efeito aqui, que é tipo uma paradinha, tipo... Tup, 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 tup O GEL usa muito Só que ele tá morto ainda, você vê que esse drop tá morto? então é o seguinte, eu vou pegar nossa melodia, eita porra, vou pegar nossa melodia aqui e vou pegar aqui, só a parte aqui do colorzinho, fica tem 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 tem, colocar more, e colocar double up, vai duplicar, acho que é 8 tons, ou 6 tons acima mas eu venho aqui ó, desço aqui, venho aqui ó, puxo aqui, e abaixo um pouquinho para não ficar tão fudido no teu ouvido coloca ativa de tiro ó, não vou colocar nem revela, acho que vou colocar só um delete para ficar pow 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 pra ficar falando like de... acho muito brisa e aí, mano então é isso rapaziada, o beat já finalizado mano, ele vai tá aqui no final do vídeo mano, disponível para você ouvir, ele não tá finalizado mas, caso vocês querem finalizar eu posso finalizar para vocês e lançar mano, caso vocês gostem, e é isso mano, espero que vocês tenham gostado aqui mano, tudo que eu passei... E mano, passem também no canal do Erigote A gente lançou uma track muito foda Ele misturou samba, o bagulho tá pica E é só isso mesmo que eu tenho pra falar Valeu e falou Valeu e falou Valeu e falou